Quem quer cantar comigo? Quem quer cantar comigo? Caramba, ninguém quer cantar comigo. Já sei, vou chamar meu amigo da quebrada, Michael Jackson. Eu convidei pra cantar comigo. Isa, Luz de Vila, Anitta, olha só o que eu ouvi. Esquece, MC Phil, esquece, Phil. Esquece, MC Phil. Então eu resolvi chamar, chamar meu parça, que é do passinho. É legalzinho e é da leste, ninguém esquece. Desde moleque, desde moleque, bem molequinho. Ei, Michael, onde você tá? Tem como você cantar comigo? MC Phil, você é meu parça. Você tá ligado, Michael? Bora, macho. É claro, MC Phil, eu canto com você. Você é meu parça da quebrada. Vamos cantar no Teleton, no Criança Esperança, no Camarim. Batedouce, pé de moleque? Eu vou ficar famoso, eu vou ganhar dinheiro, estourar na internet. No Brasil inteiro, MC Phil e Michael Jackson, não brega funk e não quiser. Ninguém vai segurar, ninguém vai segurar. Nós vai apavorar, nós vai apavorar. Ninguém vai segurar, ninguém vai segurar. Nós vai apavorar, nós vai apavorar. Ei, Michael, agradecido pelo feat. Agora é só acessar. MC Phil oficial. Ha, 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 ninguém vai segurar. A desa smell is leave a fume. Nós vai apavorar. They told him, don't you ever cover on his hands. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in the eyes and they're worse, worse, worse. I'm so beatin', 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 beatin O que é isso?